Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, comenta, compartilha e bora pra mais um vídeo. Então, pessoal, tô falando um pouco baixo, a Anza ainda tá dormindo. Hoje eu vou pra cidade, né? Nós vamos pra cidade e vou fazer minha ecografia, né? Pra ver o mioma, o cítono, o ovário, né? Aí, segunda-feira, minha consulta com o ginecologista, né? Pra mostrar. Hoje é sexta, tá, pessoal? Eu já fiz café, já tratei as codorna. Agora eu vou acordar o Anza, vou trocar ele e vou deixar assim a casa como tá, gente. Senão eu vou me atrasar, porque como é pelo SUS, gente, a ecografia, é a transvaginal, né? O que eu vou fazer é por ordem de chegada. Aí tem que tá lá oito horas, né? Tipo, é, tem que tá lá oito horas, mas quem chega antes, passa antes, né? Mas é isso, gente. Acompanha o vídeo, vou filmando o que der e é isso. Então, pessoal, acabei de fazer a ecografia. É, o resultado tá aqui. Tá dizendo que conclusão moderada, quantidade de líquido livre em fundo de saco. Porém, o médico que faz a ecografia do posto é o mesmo que fazia o meu pré-natal, gente. Então, ele é bem negligente, assim, sabe? Fui querer tirar algumas dúvidas, né? Perguntei sobre o mioma, né? Que eu tenho. Aí ele falou bem assim, é, por causa desse teu problema, na verdade, você nem precisa ficar fazendo transvaginal, sabe? Falou assim. De aí, quase que falei, mas então, pra ver, eu vou ter que o quê? Cortar a barriga pra ver? É, perguntei do cisto. Também. Perguntei porque, né, vez passada deu cisto, né? Nos ovários. E ele falou, hoje você tá só fazendo o exame. Só fazendo a ecografia. Quando você for levar pro teu médico, ele vai te explicar direitinho. Não me deu, tipo, assim, bem, sabe? Bruto mesmo, sabe? Cheguei, a moça me preparou pra fazer o exame e tal. Coloquei aquele eventual, né? E fiquei lá, deitada, esperando e ele mexendo no WhatsApp, gente. Eu achei um cúmulo, sabe? Bem, nossa, totalmente grosso, sabe? Mas, não sei, gente. Hoje é sexta-feira, né? Segunda-feira eu vou levar o exame pro médico ver, né? Pro Norton ver. E vamos ver o que ele fala, né? Se eu vou... Se deu alguma coisa, assim, no exame que tá dizendo que não, né? Mas vai saber lá, né? O que que ele viu, não. Então, não sei se já desmanchou o cisto, né? Em tão pouco tempo, né? Não sei. E o que que eu vou falar, né, gente? Tem que esperar. Tem que aguardar, ver o que que o Norton fala. E é isso, né? No Norton eu confio. Eu sei que o que ele fala é verdade. E esse médico já sabia que ele era bem negligente, né? Ele não mudou nada. Mas é isso, gente. Agora o Claudio foi ali ver se compra gesso. Pro Enzo quer fazer uns bonequinhos de gesso, sabe? Tá brabo. Diga oi. E tem reunião hoje na escola também. Então, por isso, já são dez, quase dez e meia, gente. Por isso, eu tenho que voltar rápido, gente. Eu vou no meu pai ainda. Não fui no meu pai. Preciso comprar umas coisinhas ainda. Eu queria comprar tinta, gente, pra pintar o muro. Mas eu acho que hoje não vai dar tempo. Porque a reunião da escola é uma e quinze. Tem rematrícula. Enfim, gente. É isso, gente. Eu vou esperar o Claudio aqui. E depois eu vou gravando mais pra vocês, tá bom? Acabemos de chegar em casa, gente. Agora eu vou mostrar bem rapidinho aqui o que nós compremos. Passei na farmácia, gente. Pra mostrar o pipizinho, né? Do Enzo pro farmacêutico. Porque ele tá se queixando. Pra ele passar vitamina também. Vou mostrar aqui o que ele receitou. Chegou a resina do Claudio também. E daqui a pouquinho eu vou pra reunião, gente. Da escola. Já são doze e meia. A reunião começa a uma e quinze. Então, gente. Essas daqui são as resinas. Ele pagou cento e nove, gente. Mas era pra ser um quilo. Veio seiscentos e sessenta e sete gramas. Eu acho que eles, bem no fim, somaram um quilo do endurecedor. Com a resina. Pra dar um quilo. No caso é que ele tinha comprado resina passada. Veio só isso daqui. Veio um quilo. Né? Mandaram uma caixa de cerveja, gente. Imagina. Meu Deus. Veio embolado nesse plástico aqui. Né? Ele vai testar. Não sei se é bom ou não. Ele quis comprar um pouco da mais barata. Só pra fazer uns testes, né? Mais barata, entre aspas, né? Cento e nove. Aí, o Claudio comprou gesso. Pra fazer uns bonequinhos. Cinco anos eu gosto de ficar fazendo uns bonequinhos, assim, pra brincar mesmo. Aí, comprei na farmácia esse... Repelei até, ó. Tava quatro e noventa e nove. Talvez esse não me dê dor de cabeça. Porque o outro cheiro fica... É muito enjoativo, né? Aí, comprei um lenço. Umedecido. Comprei um shampoo pro Claudio, né? O Clear. Porque ele tem muita coceira, né? Tava na promoção da farmacinha também, gente. É, quatrocentos ml por vinte e um reais. Comprei também esse defrizante. Que ele tava... Sabe naquela caixinha que fica com cinquenta por cento de desconto? Tava por... Eu não lembro, gente. Eu acho que ficou por nove reais. Ó. Ele é antitérmico, né? Ó. Também é bom que é pré, pós, mar e piscina, né? Mais leve, feito não oleoso. Livre de parabéns. Modelador. Com termoprotetor. Então, é bom pra secar o cabelo com secador, né? Aí, gente, na farmácia, o farmacêutico receitou o Anitta, que é um remédio pra vermes, né? Falou que talvez ele não tá comendo por causa disso. Aí, receitou esse suplemento vitamínico aqui. Dá uma... Tipo, receitou esse e receitou a buclina também. Esse daqui é muito bom. Também já... Eu tava usando ele, daí parei. Aí, ó. Um comprimido, um dia sim, um dia não. Intercalar. Tipo, um dia dá esse e um dia dá esse. Esmagar um comprimidinho e dissolver algum suco, alguma coisa. Pra ver se ele come, né? Primeiro é pra dar o remédio pra vermes. Depois, começar a dar esse daqui. Saiu, tipo, isso, isso e isso daqui. Saiu cento e... Vinte. Se eu não tô enganada. Aí, esse e esse eu peguei na... Não, gente. Eu peguei tudo junto. O que que eu tô louquendo? Não, eu peguei tudo junto, gente. Saiu cento e vinte, não sei o que, tudo isso. Junto. Né? Aí, esse daqui eu não sei quanto que o Cláudio pagou no Beto. É bem baratinho, gente. Esqueci de mostrar, gente, que eu comprei essa massinha DVA também. Ela veio... Uma massinha branca também, me lembro. Já abriu. Custou R$7,90. Ó. Na papelaria. Aí, gente. Eu era pra comprar mais coisa. Era pra comprar tinta hoje. Era pra comprar uns efeitezinhos de Natal. Só que como eu fui correndo, gente. Fui fazer ecografia. Fui no meu pai, gente. Segundo, eu vou dar uma faxina geral lá na casa do meu pai, né? Hoje eu dei só uma... Tipo, fiz uma manutenção. Levei roupa limpa e tal. Troquei esforro de cama. E é isso, gente. Eu vou... Depois, quando eu voltar da reunião, eu vou explicar melhor lá o que que... Né? O que aconteceu. Lá da ecografia e tal. Tá bom? Só briguemos a armar a piscina, gente. Um pouquinho, ó. Enchemos só um pouquinho d'água. Diga oi pra tia tia. Oi, tia tia. Ai, meu Deus. Me moeu tudo. Só um pouquinho já vai sair, tá? Porque tá frio. Oi, tia. Vai. Nossa, que pulão. Mais um. Vai. Essa piscina que a Dayana... A minha irmã deu. O Natal passado. Ano passado. Aí, pra colocar o ferrinho, tá vendo? Já rasgou ali um pouquinho. Mas nunca enche até lá, né? Porque ela é mil litros. Senão vai aumentar a água. Pode tirar essas coisas a ver? Ah, essa é da água, amor. Você não faz mal. Brinca mais um pouquinho, senão vai ficar frio, tá bom? Já tá tarde. Tá? Tia, olha. Esse vai pular super alto. Quer ver? Quer ver, tia tia? Nossa, foi lá pro mato. Foi lá no piso. Eita. No outro dia por aqui, gente, já é sábado. Vou mostrar que eu já lavei todas as roupas, gente. Falta varrer. Ontem à noite eu molho as flores. Sempre de noite, olha. Como tá bonitinho. Tá vendo? Parece que vai chover, gente. O tempo tá fechando. Eu acho que vai chover. Por isso que eu lavei. Aqui tá meio limpo. Por isso que eu lavei roupa bem cedo. Não tem nem nove horas ainda. O piso tá bem sujo, gente. Eu preciso varrer essas folhas também, né? Todo dia é isso, né? Olha. Tá bem sujo, né? Porque ontem eu fui consultar e fui na reunião. Tá aqui a piscina do Enzo. Coloquei um pano aqui pra ele limpar o pé. Aí eu vou... Depois ele vai brincar um pouquinho, né? Depois do almoço. Aí eu vou lavar a piscina e guardar, né? Porque vai chover. Vou usar essa água pra molhar as flores também. E... É isso, gente. Por enquanto. Eu fiquei, gente, de falar ontem pra vocês. Eu levei o Enzo na farmácia, né? Como eu mostrei pra vocês o sem-médio, né? Que o farmacêutico deu. Aí eu mostrei o pipizinho dele. Porque ele sempre vive incomodando, incomodando. Tá doendo, não sei o quê. Aí a gente levou vez passada no pediatra, né? Semana passada, né? E ele falou que tá com uma fimose, tipo, embaixo. Sabe? Tipo, bem embaixo. Pouca coisa. Deu a postec, né? A pomada. A gente tá passando duas vezes por dia e tal. Fazendo a massagenzinha. Só que ele sempre se queixa. E tipo... Ele tá assim. Ele tá andando. Tá brincando. Ele se encolhe todo. Sabe por que tá doendo. Eu falei pro Cláudio, não. Isso daqui não é normal. Aí eu perguntei pro pediatra, né? Ele falou, não, a fimose não ia ficar incomodando ele. Não sei o quê. Aí ontem ele veio na farmácia. Aí o farmacêutico olhou, sabe? Pediu pra ele olhar e pedir pra... Ele dá uma vitamina também, né? Porque o Eus não tá querendo comer, né? Aí ele olhou, o pipizinho, e falou que a linda fimose embaixo, ele tem a... Ele falou um nome, gente. Só que eu não lembro. É um nome, assim, que eu nunca ouvi falar. É tipo o corinho. A pelezinha. Tipo, pega da cabecinha do pipizinho e vai até embaixo. É isso que tá incomodando. E o pediatra não falou isso pra nós, né? Bem que vinham me alertando, falando, né? De ser pediatra e tal, né? Não vou falar mal, porque, tipo... Também, né? Tem coisa que ele já acertou a doença. Só que isso era uma coisa bem óbvia, né, gente? Tá? Tava na cara dele, né? Custava ele falar. Aí o farmacêutico falou que realmente, se não melhorar a gente com massagem, vai ter que precisar fazer uma cirurgia futuramente, né? E isso a gente não quer, né? Então eu vou passar, vou continuar, vou passar umas três vezes ao dia a pomada. Vou continuar a aumentar as massagens, né? E vamos ver o que que vai dar, né? Tomara Deus que melhore, né? E é isso, gente. E tá trovejando aqui. Acreditam? Começou a trovejar, eu acho que eu vou agora no mato quebrar um pouquinho de graveto. Porque senão ainda chove, né? Meu Deus do céu. Ó, gente. Fui ali no mato, quebrei graveto com as crianças. Agora eu vou tratar os peixes. Aprovei umas roupas do meu pai também, pendurei ele no arame, porque não tá cavendo. Ó o pé de caqui, gente. Como é que tá? Ó o pé de milho começando a florescer já. Florescer? Não. Dá milho. Ó. Meus pepinos se acabaram. Ó como começou a sujar já a gente de mato. Meu Deus do céu. Outro dia eu carpia aqui. Ó como é que tá as abóbras aqui. Se alastrando. Já tem abobrinha. Não sei se vocês vão conseguir ver ali. Deixa eu entrar e mostrar pra vocês. Viu? Umas par delas já assim. Tudo que é tamanho. Mas eu vou tratar os peixes. Que eu tô fazendo almoço também. Já dei almoço pro Renzo. Como é que eles tão esperando, gente? Não sei se vocês vão conseguir ver. Tão vendo? Como encheu o tanque. O quadro cortou aqui, né? Eu nem vai rir, gente. Ah, sim. Ó, gente. Olha que eles tão. Deixa eu olhar aqui. Começando a ventar. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, comenta, compartilha, me segue no Instagram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E aí